Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima Nosso momento gostoso do dia, né? É nosso, você tem dito pra mim que é um momento gostoso Um momento que você se sente abençoado Um momento onde você consegue ter informações bacaninhas pro dia a dia E é isso que nos dá uma alegria enorme de estar aqui todos os dias com você Falando sobre temas diferentes, temas relevantes Sugeridos, grande parte das vezes, por você Muito bom saber que a gente tem abençoado a sua vida E que pode estar junto aí, entrar na sua casa e conversar com você Sobre coisas que abençoam, coisas que ajudam Sobre o amor de Jesus, aí das mais diferentes formas Muitíssimo obrigada pela sua companhia Obrigada também a você, querido Semeador de Boas Novas Que tem estado conosco todos os dias Orando pela gente, ajudando financeiramente Pra que a gente possa vencer os desafios de estar no ar Vinte e quatro horas por dia Que o Senhor que conhece o teu coração Abençoe, guarde, mantenha sua boa mão sobre a tua vida E mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus Na verdade, a nossa oração de bênção Nosso pedido ao Pai que guarde cada um de vocês É mesmo pra cada um, seja semeador ou não Todos vocês que nos acompanham Que estão nos ouvindo, estão nos vendo nesse momento Participando conosco Graça, paz e que o Senhor esteja presente em cada momentinho de toda a sua vida Olha só, queria te fazer uma pergunta Você alguma vez já procurou um médico Pra fazer uma avaliação preventiva da sua audição? Aposto que não, né? Muito mais raro, a gente tem cuidado da saúde Falado sobre tantas questões de saúde Mas poucas vezes a gente tem aí enfatizado a questão da audição E olha essa notícia Cerca de quarenta milhões de pessoas aqui no Brasil Elas sofrem com o zumbido Será que você é uma dessas pessoas? Você tem ouvido esse zumbido Que muitas vezes efetivamente causa sofrimento? E a grande questão é que a maioria de nós não tem ideia Do que esse zumbido pode representar E os impactos na nossa saúde O assunto é tão importante, mas tão importante Que novembro até se tingiu de laranja É, novembro laranja Pra chamar a nossa atenção Lembrando aí sobre a importância Dos cuidados e da prevenção da nossa saúde auditiva É sobre isso que a gente vai conversar No Cabeça Pra Cima de hoje Começamos com o nosso informativo Acontece durante o mês de novembro A campanha nacional de alerta ao zumbido Já conhecida como novembro laranja O intuito é chamar a atenção da população Para o crescimento do zumbido no ouvido Além da importância do diagnóstico e tratamento precoce O novembro laranja já ocorre há oito anos E foi inspirado na campanha Outubro Rosa Atualmente, cerca de 30 milhões de brasileiros De todas as idades Sofrem com o zumbido Que é a percepção de um som nos ouvidos Ou na cabeça Sem que tenha sido gerado por uma fonte sonora Ele é um sintoma e não uma doença Por isso, deve ter sua origem investigada E um alerta Mais de um bilhão de pessoas Dos 12 aos 35 anos de idade Correm o risco de terem perdas auditivas irreversíveis Porque escutam música muito alta em fones de ouvido Atualmente, problemas de audição provocados por causas diversas Já afetam 360 milhões de indivíduos Dos quais 32 milhões são crianças Pois é, né gente? Olha, a gente vai falar aí sobre esse novembro laranja Você já tinha ouvido falar sobre o novembro laranja? Pois é, chamando a atenção da população Para a importância dos cuidados com a audição Às vezes a gente fica brincando aí do velho surdo, da velha surda Mas tem a criança surda também Tem o jovem surdo também E muitas vezes está ficando surdo Porque não toma alguns cuidados super básicos Que a gente vai falar sobre eles aqui no programa de hoje Tenho o prazer de receber no estúdio A fonoaudióloga Marcela Brandão Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Eu que agradeço O prazer é todo meu em estar aqui para contribuir um pouquinho Sobre esse tema tão importante Que causa sofrimento nas pessoas Mas que tem tratamento Bacana Eu acho que essa é sempre a boa notícia A questão do tratamento Que nos leva a atitudes preventivas Exato Isso aí Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Eu que agradeço Quero apresentar para vocês também A Patrícia Mano Patrícia é otoneurologista Novidade, otoneurologista Olha só Na verdade, a otoneurologia Ela é uma parte da otorrinolaringologia Então é de já quem cuida de ouvido E a gente tem uma subespecialização Para tratar dessas outras questões Como equilíbrio e audição Olha só Muitíssimo obrigada Obrigada a você, Celeste Obrigada Gente, assim, né É um assunto da maior importância Porque já ganha até uma cor no mês Uma campanha É um movimento de chamada de atenção E a gente já entendeu Que quando se chega nesse patamar De ter que chamar a atenção da população É porque a gente tem aí Uma situação crítica de verdade Brasileiro Não sei se é só brasileiro Mas as pessoas costumam cuidar da saúde auditiva Ou isso é um negócio que Só quando tem algum problema, né Na verdade, infelizmente O que a gente mais vê na nossa prática É que a pessoa muitas vezes espera Estar numa situação De mais desconforto De mais sofrimento Para ir procurar ajuda Então a gente Se a gente conseguir fazer um trabalho De prevenção Que as pessoas Começando com o jovem Que hoje usa Os fones de ouvido A gente passa ao lado E a gente é capaz de ouvir O que eles ouvem Então tem que fazer um trabalho De conscientização nisso também E já de prevenção Fazendo as avaliações audiológicas No mínimo duas vezes ao ano Seria o ideal Mas infelizmente Não é isso que a gente vê na prática No nosso dia a dia É interessante também, Celeste Que mesmo as pessoas Que procuram a ajuda Às vezes elas não aceitam Porque às vezes elas precisam De uma terapia corretiva E aqui no Brasil Existe um preconceito muito grande Com o uso de aparelhos auditivos De é feio E eu não quero usar E os outros vão ficar sabendo Eu acho que é mais ou menos O que foi passado Nos anos 80 Com óculos Que as pessoas também achavam feio E hoje em dia Virou um acessório de moda Eu acho que na verdade A tendência do aparelho auditivo É a mesma coisa Isso é porque Você estava falando No nosso informativo Também já levantou Essa questão Do uso de fones de ouvido Isso é cada vez Mais frequente É mais presente Porque a gente não vai falando Só agora de ouvir música O uso dos smartphones Por exemplo Então você vê A pessoa Você está no meio De transporte qualquer Pufzinho lá Ouvindo a música As mensagens Eu não sei o que Porque até para você Alguns ainda não se mancaram Acabam ouvindo a mensagem Sem o fone Mas a grande maioria Usa fone E esse uso É constante E contínuo Ele também Traz prejuízo Eu acho que isso que você falou É ótimo Porque as vezes As pessoas acham Que só se usam Em volumes muito aumentados Que é problemático E não é O tempo de exposição É tão danoso Quanto o uso Em volumes mais aumentados Então tem gente Que dorme com fone de ouvido Você vê São 8 horas 8, 10 horas Ininterruptas Com aquele barulho Então mesmo Num barulho baixo O fato de você Estar com aquele fone de ouvido Durante muitos longos tempos Ele pode causar Uma lesão auditiva também E dorme Tipo assim Estava ouvindo Dorme E aquilo fica lá Fazendo barulho Você está dormindo Mas aquilo está lá Fazendo barulho E com certeza Prejudicando também Essa questão da audição Claro que a gente tem Muita coisa para falar Sobre a saúde auditiva Mas eu quero Conversar sobre essa história Do zumbido Zumbido A gente Eu fiquei assim Boba Mesmo de ver Para mim foi uma novidade No sentido Do que ele sinaliza Se o zumbido Não é uma doença Em si Mas ela é um sinal É um sintoma E que muitas vezes A gente não dá a menor importância Está aí Não dá a menor importância E gente 40 milhões de brasileiros Que tem zumbido Que sofrem com zumbido Como é que é essa história? Na verdade A gente tem O zumbido Ele é um grande mistério Na medicina Hoje Porque ele está associado Com diversas causas Então o primeiro passo De um paciente Que sente o zumbido Que sofre com o zumbido É procurar um médico Otorrinolaringologista Para fazer avaliações E a gente tem que Separar primeiro Esse paciente Os médicos vão separar Os pacientes Em alguns subgrupos Tem causas metabólicas Vasculares Musculares Musculares Articulares Auditivas Então muitas coisas Podem estar associadas Ao aparecimento do zumbido Uma coisa especial Um grupo de coisas juntas Então por isso A avaliação do médico É essencial Para eles conseguirem Primeiro tratar O que tem tratamento Tem causas tratáveis Tem causas média Mais ou menos tratáveis E tem causas Que a gente não consegue tratar E aí especificamente Separadamente O médico Vai identificando Isso tudo E vai chegar No fonoaudiólogo Que é onde A gente entra No tratamento Quando é identificado Que esse paciente Tem causas auditivas Associadas Então ele pode ter Uma perda auditiva Associada ao zumbido Ele pode ter Na verdade Às vezes a pessoa Tem uma perda auditiva Que não aparece Nos exames tradicionais Na audiometria Mas aparece Numa audiometria De alta frequência Ele pode Na verdade Ter uma sensação De incômodo Com sons médios Sons fracos Ao invés de uma perda E o zumbido associado Então isso tudo Vai fazer o otorrino Encaminhar esse paciente Para uma terapia Com o fonoaudiólogo Mas até o que a doutora Patrícia pode falar Um pouquinho mais Para a gente Que eu acho Que é o que Deixa os pacientes Um pouco mais Aflitos É sobre Por que esse zumbido Apareceu O que eu tenho Estou desesperada As pessoas entram Num sofrimento Muito grande Por conta do zumbido E existem pacientes Que pensam Inclusive Em suicídio Por conta do zumbido E o que a gente O recado Eu acho que Mais importante Que a gente quer Passar aqui hoje É que o zumbido Ele pode ter tratamento Ele não é uma doença Ele é um sintoma De que algo está acontecendo No seu corpo E a gente consegue Identificar o que é Muitas vezes Para ir tratando Ponto a ponto E chegar ao ponto De tratar exclusivamente O zumbido Com o fonoaudiólogo Causas auditivas Que vão requerer A ação do otorrinolaringologista Mas você falou Musculares Vasculares O zumbido Pode ter a ver Com doenças do coração Do coração Especificamente É mais difícil Mas é porque Existe vascularização Próxima A região auditiva E existem Algumas malformações Venosas Na região cerebral Próxima Onde tem o nervo Que é responsável Pela audição E que essas malformações Podem dar Essa percepção Do som fantasma Que é o zumbido Que é um som Na ausência De som externo Então sim Geralmente não é Causa cardíaca Mas é causa vascular Sim Então tá Antes da gente Entrar mais aqui No mérito do zumbido Do que De como que ele acontece Se a gente perguntasse assim O que que é o zumbido Como é que é Como é que é Esse som do zumbido Porque é interessante Talvez você diga assim Não Eu não tenho zumbido Mas você vai ver agora Que é Talvez você tenha E você precisa Prestar atenção nisso Eu tava brincando aqui Com as doutoras No início do programa Sobre essa questão Né Porque muita gente Diz assim Não, não vou ao médico Não quero fazer a preventiva Porque quem procura Acha Né Mas o que os médicos Têm dito É que quem procura Cura Né E esse é um movimento Que é super importante É exatamente o movimento Que a gente quer gerar Você quer ter saúde Então presta atenção Presta atenção no teu organismo Presta atenção nos sinais Porque como a gente disse Olha o zumbido Não é uma doença Mas ele é um sinal Ele é uma sinalização E a gente tem que ficar ligada E diz Bah se eu tenho isso Assim como né Eu vou lá Porque eu tô com um batimento cardíaco Eu tô com não sei o que Tô com uma Tô com uma tontura É Gente a Patrícia Tava dizendo aqui Que ela Top 10 né Top 10 Top 10 Sintomas Tontura e zumbido No seu consultório Tontura e zumbido Caramba Então o que que é Como é que é esse zumbido Olha Qualquer tipo de percepção De som Que não esteja acontecendo No ambiente É considerado zumbido E aí o zumbido Existem vários tipos O que mais Assim O paciente traz pra gente É um zumbido Do tipo Uma panela de pressão Ou um chiado São muito comuns Tem paciente Que tem zumbido Do tipo apito Que é constante Tem alguns que dizem Que é tipo grilo Né Que ele é um pouquinho diferente Barulho de motor Também é bem frequente Né Mas é uma percepção Assim muito pessoal Não é muito frequente Você ouvir Vozes Ouvir música Ouvir algum outro tipo De som mais refinado Seja outra coisa né É Algumas condições psiquiátricas Podem levar isso né Mas esse tipo de barulho Existem Um grande range Assim né De sons Que podem Que podem levar A percepção do zumbido Bacana Então a gente vai fazer o seguinte Vou pro intervalo Tá bom Que já preciso Da minha primeira paradinha E a gente volta Aí pra continuar falando E entender um pouco mais Das causas do zumbido E também entender um pouquinho mais Com vocês Quais são os principais Né Os principais problemas De audição Problemas no ouvido E que a gente precisa Efetivamente cuidar Pra garantir a nossa saúde auditiva Tá bom Vamos lá É hoje aqui falando com você Conversando com você Sobre o novembro laranja Você já tinha ouvido falar No laranja do novembro Não né Pois é É porque a gente cuida pouco Da nossa saúde auditiva E é isso que os médicos Estão chamando a atenção Né Dizendo que a gente precisa cuidar mais A gente precisa ter cuidados preventivos E aí o novembro se tinge de laranja Pra chamar a nossa atenção Pra dizer Olha tem que ter cuidados preventivos Tem que entender o que acontece E chamando a atenção Pra essa questão do zumbido Uma doença Né Não uma doença Mas um sintoma Que atinge aí um número Muito significativo de pessoas E a gente não tem muita ideia Do que significa E do que ele pode trazer Verdadeiramente de problema Pra nossa saúde Né Vocês já falaram Que o zumbido Ele pode ser Uma das causas Do uso de fones Né É Ouvindo música Alta ou baixa Não é o volume Que importa É a continuidade Né É disso Mas Que outras Quais são as outras motivações O que que pode Causar Esse zumbido Bom Então existem alguns problemas Metabólicos Até mesmo um diabetes Ou pré-diabetes Pode causar Essa causa de zumbido Então as vezes O paciente Ele não tem consciência Do que que está acontecendo Afinal de contas Diabetes é uma doença Que não dá sinal Né Só enquanto está muito avançado Que a gente percebe Alguma coisa Antes disso A gente não percebe Absolutamente nada E o diabetes Ele é capaz De provocar um zumbido Por exemplo Existem algumas deficiências De alguns íons Também que podem dar Por exemplo Zinco É capaz de começar O início de um zumbido Geralmente Celeste O paciente Ele não vem com uma coisa só Né Eu brinco com o paciente Que é como se fosse Descascar uma cebola A gente chega no cerne Do tratamento Mas eu tenho que ir Secando várias outras coisas dele Para poder deixar ele O mais redondo possível Para o melhor tratamento Né Muitas das vezes Também Não como causa Mas como piora do zumbido Vem a questão Da preocupação Psicológica Do paciente Então aquilo Deixa ele tão apavorado Que você passa A prestar mais atenção Naquele barulho Né E aquilo acaba Ensinando ao cérebro dele De que é uma coisa relevante Então O que você falou No início do programa Sobre procurar preventivamente Para a gente É fundamental Porque o maior sucesso No tratamento É o paciente que chega antes Então quanto mais precoce É o melhor tratamento Que a gente tem A Marcela chamava atenção Para isso né É quando a gente Começa a prestar A atenção parece Que a gente ouve mais Parece que isso vai Aumentando E vai aumentando E quanto mais atenção A gente tem Para isso Efetivamente o incômodo É maior E pode afetar A qualidade de vida Muita coisa Inclusive isso Isso é até comprovado Hoje já cientificamente Por exames de imagem Que paciente Que tem uma região cortical Relacionada às emoções Porque as vezes A gente tem pacientes Com zumbido Parecido Se a gente for mensurar Esse zumbido Que é possível Através de um exame Que o fonaudiólogo realiza E eu tenho um paciente Dois pacientes Com zumbido Super parecido Só que um Sofre 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 E o outro Nem tanto Qual é a explicação disso? Exames de imagem Mostram Que tem regiões Corticais Relacionadas Às emoções Que nesse paciente Que sofre mais O zumbido Faz esse caminho Ele passa Atinge essa região E paciente Esse outro Que não sofre tanto É uma região Mais frontal Do córtex Que é mais Ativada Que é mais Relacionada Com o zumbido Desse paciente Ambos vão precisar De tratamento Porque sentir o zumbido Significa A gente Está batendo nessa tecla É um sintoma De que está acontecendo Alguma coisa comigo Então eu preciso Procurar um médico Para eu descobrir o que eu tenho Fazer vários exames Que o otorrino vai solicitar E se Vai chegar no consultório Do fonoaudiólogo A gente vai fazer Alguns questionários Para a gente identificar O quanto esse zumbido Está causando De sofrimento Para esse paciente Então tem algumas áreas Que o zumbido Vai afetar E a gente consegue Mensurar isso Através de alguns protocolos Então pode ser Pode atingir mais O sono desse paciente Pode aparecer mais à noite Então Ele sofre para dormir Pode afetar diretamente A audição Pode afetar a concentração A área emocional Do paciente Então a gente vai Identificar essas regiões Em que ele tem Mais sofrimento Para a gente Determinar o tratamento A doutora Patrícia Comentou no início Que uma das primeiras Coisas que a gente Tem que fazer com o paciente Quando recebe no consultório É o aconselhamento O que é isso? É tirar medos Dos pacientes Mitos Do que é o zumbido Meu Deus Eu vou morrer Vai acontecer alguma coisa grave Comigo Não vai Não vai O zumbido é um sintoma De que há alguma coisa Com você Mas a gente vai conseguir Descobrir o que é Não é fácil? Não é fácil Existe uma série De coisas que a gente Tem que investigar Mas é possível E tem tratamento Para isso A gente consegue Promover melhor Qualidade de vida Na maioria dos pacientes Que chegam no consultório Da gente Para a reabilitação De zumbido Não vai morrer Mas realmente Pode trazer uma série De transtornos Que você está falando O negócio que atrapalha A tua concentração Isso afeta estudo Nos mais jovens Afeta trabalho Pode afetar uma série Efetivamente Uma série de questões Até se você Está vendo um filme E aquele negócio Começa a te incomodar Tira de um eixo De um eixo De realização saudável De uma série De questões A tontura Ela pode ser decorrente Do zumbido Ou não tem a ver São coisas distintas Existem algumas condições Que acontecem Tontura e zumbido Associados Então algumas doenças Estabelecidas Que acometem O nervo auditivo Pode dar os dois Ou que acometem Outras partes do ouvido interno Como por exemplo A doença de Menier Que a gente vê Que o paciente Ele tem uma queixa De tontura E de zumbido associado Geralmente não é um Que causa o outro São manifestações Por pertencerem Ao mesmo sistema Dentro do ouvido interno Mas não é porque Um leve ao outro Hoje pensando assim Nessa questão Da saúde auditiva Esse é um dos problemas Mais críticos Que se tem Eu não sei Se é o mais crítico De saúde auditiva Mas assim É uma enorme importância É difícil você dizer Qual que é o mais crítico Porque hoje em dia A gente sabe Por exemplo Que perdas auditivas Não tratadas Podem levar A demência A gente sabe Disso hoje em dia Então quando você Coloca numa balança O que é pior É um paciente com zumbido Ou um paciente demenciado Depende do tempo Mas a questão do zumbido Ele também está muito relacionada Com essa questão Da perda de qualidade de vida E por ter passado Tanto tempo na medicina Que as pessoas Não sabiam O que fazer com isso Não sabiam Como investigar Não sabiam Como tratar Foi criada Uma Um hábito De se falar Para o paciente Especialmente As outras especialidades Que não estão relacionadas Com o cuidado Da saúde auditiva De ah Isso não tem tratamento Isso você tem que acostumar Então Você tem que conviver E aí o paciente Ele vem desesperado Porque ele está perdendo Muita qualidade de vida E ele ouviu De um médico De confiança dele De que ele tinha Que conviver com aquilo Então ele chega Com uma saúde emocional Muito ruim Para a gente Então hoje a gente Quando a gente faz Esse tipo de campanha É uma campanha Para os pacientes Sim Mas é uma campanha Também para os profissionais De saúde Para eles saberem Que existe tratamento Às vezes a gente Não chega à cura Mas a gente tem Um tratamento A gente tem uma melhora De qualidade de vida Para esses pacientes O que você está trazendo Corrobora Algo que a gente Já ouviu 500 vezes aqui De vários profissionais Médicos Que a nossa medicina Ela efetivamente Não cuida da saúde Ela cuida da doença Ela cuida da doença E como ela cuida da doença O que acontece A gente não tem Às vezes um protocolo De investigação bacana Num check-up Geral Para ver Então a gente vai olhando Aquilo que já é frequente Aquilo que já é conhecido E o que é desconhecido Ou mais desconhecido Fica para lá Não se dá importância Ou de repente Dá um diagnóstico desse Que é complicadíssimo Que dizer não Esquece Tem que se acostumar Quando Se isso também está no protocolo Dos médicos De uma forma geral Ele vai dizer não Vai no especialista Dá uma olhada E de repente Ele consegue aí Ter um tratamento Ter A cura Ou aprender a lidar Mas aprender a lidar De uma forma saudável E não simplesmente Vai lá e se acostuma Se acostuma com isso Especialmente com o passar da idade Porque as pessoas Têm essa tendência De fazer do acostume Se com o passar da idade Ah, eu estou ficando surdo Mas é porque eu estou velho Eu estou perdendo o equilíbrio Eu preciso de uma bengala Mas é porque eu estou velho E como se isso fosse comum E eu brinco Quando meus pacientes Perguntam se é comum Eu falo Comum é não ter nada Isso é tratável Isso acontece com frequência Mas o comum é não ter nada É isso que a gente espera Esse é o normal E aí quando você tem a consciência De que isso dá Uma perda de qualidade de vida Muito importante Especialmente o equilíbrio Quando a gente fala de equilíbrio O paciente idoso que cai É um paciente que pode ser internado Que pode ter problemas Pela internação hospitalar Não é o que a gente quer Para esse paciente Então a prevenção ajuda muito nisso Especialmente o cuidado auditivo Como eu falei Ele melhora o metabolismo cerebral Para as outras atividades Para a memória Para a conversação Ela evita a depressão Então o fato De ele estar ouvindo melhor Ele convive melhor em casa Ele interage Ele assiste uma televisão Então tudo isso é importante Para o paciente E faz toda a diferença Olha E eu acho que vocês estão Levantando uma coisa Assim Que a gente vê É muito comum A gente perceber No paciente Na pessoa idosa A pessoa que está Caminhando para a velhice A questão da queda Perigosíssima Importantíssima E muitas vezes A gente vai atribuir isso Só a questão de ossos A questão De Ah é porque é osteoporose Osteopenia Não sei o que É uma questão de osso E quando Olha só Um negócio que pode estar Fora de tudo isso É uma questão De saúde auditiva De você cuidar E que vai gerar mais equilíbrio E que traz maior proteção Até para essa outra questão Do cuidado com os ossos Que realmente é um risco maior Que acontece É no tempo da velhice Né Portanto Novembro Laranja Gente Está aí Para chamar a sua atenção Para chamar a nossa atenção Né Para a importância do cuidado Né Daí com a saúde auditiva Realmente a gente Vai percebendo E olha E é isso mesmo Né Movimentos A gente tem que falar Começa a falar Começa a chamar a atenção Começa a alertar A população E quando a gente fala Bacana isso também A população Não são só As pessoas leigas São os médicos também Para que eles entrem Nesse jogo Para que eles comecem A ter atenção E comecem a observar Nos seus pacientes Essa questão Né Isso aí A gente Fala muito mesmo Sobre Osso Sobre alimentação Sobre gordura Sobre o coração Sobre Né É tudo isso Mas fala pouco Sobre saúde auditiva É importante vocês Trazerem esse tema Do zumbido Que é um assunto Antigo Mas as pesquisas São muito novas Né As pesquisas relacionadas Aos tratamentos Que hoje a gente Oferece São pesquisas recentes Então no final Da década de 90 Para cá E que esses estudos Vieram Com comprovações Científicas Mais efetivas Né Então É importante Falar isso também Para o meio médico Bacana Bacana Eu já preciso de novo Vou ir para o nosso intervalo Vou fazer a minha paradinha E a gente volta Quero saber agora Como é que a gente trata Dessa história Do zumbido E aquele destaque Para chamar a atenção Também De quem está nos acompanhando Agora Sobre as principais doenças Auditivas Né E É Não vou resistir De perguntar Porque é muito comum Sempre uma dúvida Importante E que tem prós e contras Uns dizem que sim Outros dizem que não É bom Ou é ruim usar cotonete Para limpar a ouvida Afinal de contas Né Qual a opinião Dos especialistas Nessa história Vamos para o intervalo Cabeça pra cima Cabeça pra cima Pois é Você já fez um teste Aí ao longo do programa Já fez um teste Para ver se você está Com zumbido E nunca prestou Atenção nisso Porque tem isso Né Às vezes já está Tão comum Já Né Você está Nem percebeu E você tem zumbido E de repente Você para e diz Caramba Eu tenho É bom investigar Isso que vocês estão Trazendo pra gente Aqui É bom investigar E a gente Buscar tratar Como é que se trata Zumbido Olha Depende muito da causa Não existe uma fórmula Mágica pra tratar zumbido Como as pessoas Gostariam que tivessem Então Aquilo que eu falei Antes da gente Procurar o diagnóstico É muito importante Pra poder tirar As causas principais A principal causa De zumbido É a perda auditiva Tá Em algum grau De perda auditiva É a perda auditiva Geralmente Não é a única causa A gente trata A questão metabólica Eventualmente Trata um problema Articular de coluna Tem coluna relacionado A articulação Da mastigação Pode estar relacionado Também Então a gente pode Ter que enveredar Por essa área Também Mas muitas das vezes Existe um problema auditivo Associado Que a gente corrige A gente faz uma correção Eventualmente Com prótese auditiva Pra corrigir Ou existem terapias sonoras Pra tratar o zumbido Que eu acho até Que a Marcela É muito mais indicada Porque é a especialidade dela Pra falar Então assim O papel do otorrino É trabalhar Em conjunto Com outras especialidades Especialmente as fonos Nós somos muito parceiros Das fonos Mas a gente pode Ter que encaminhar Pra um nutricionista A gente pode ter Que encaminhar Pra um fisioterapeuta A gente trabalha Muito em conjunto Pra um dentista Pra um dentista Exatamente Porque é uma Abordagem multidisciplinar E aí O que acontece Que a gente sabe hoje É que a falta De estimulação Na via auditiva Vai causando Uma hiperestimulação Dos neurônios Os neurônios Começam a disparar Simultaneamente Então isso gera Essa percepção De um som Dentro da cabeça Ou dentro dos ouvidos O paciente refere Estou sentindo no ouvido Tem paciente que refere Que sente na cabeça Mas a gente sabe Que isso está no córtex Está no cérebro E aí Quando esse paciente Apresenta uma perda auditiva Ele vem pro nosso consultório Encaminhado do otorrino O otorrino já fez Uma série de avaliações E já está fazendo Tratamentos separados Pra outras questões E a gente vai aplicar Um questionário Um protocolo de avaliação Relacionado ao zumbido Onde a gente vai definir Que áreas na vida Dessa pessoa Estão sendo Mais afetadas Por causa do zumbido E aí a gente vai Definir junto ao paciente Não tem uma receita Cada paciente É um serzinho É muito múltiplo Especial E aí a gente tem que identificar Às vezes Pra um paciente Só a amplificação Do aparelho auditivo Vai ser suficiente Isso já gera Um tratamento O que as pesquisas mostram? Quando a gente joga som Pra essa via auditiva Que não está mais recebendo A gente consegue Estimular esses neurônios Que estão super excitados A gente estimula Uma coisa que é chamada De inibição lateral Que esse neurônio Ele já perdeu E aí aparece A sensação do zumbido Então é a capacidade Que o neurônio tem De O neurônio vizinho Inibir a excitação dele Ele está super estimulado E o neurônio vai inibindo Essa super Calma, fica quieta Exatamente Ele vai acalmando O neurônio vizinho E isso a gente consegue fazer Com terapia sonora Com som Através do aparelho auditivo Somente com amplificação Ou uma amplificação Associada a um outro Tipo de estímulo Que vai também depender Do tipo do zumbido Que o paciente tem Como a doutora Patrícia Falou no início O paciente pode ter um zumbido Tipo um chiado Tipo um apito A gente mensura isso Num teste Dentro do consultório Chamado acufenometria A gente faz a pesquisa Do zumbido E quando a gente identifica Por exemplo Que é uma das terapias Mais recentes E uma que demonstrou Resultados de sucesso Em menos tempo O paciente Ele tem um zumbido Específico A gente consegue mensurar A frequência específica Desse zumbido E aí A gente coloca um filtro Os aparelhos auditivos Eles têm Uma espécie de um filtro Naquela Naquela região de frequência E aí A gente consegue Eliminar temporariamente E a longo prazo Essa percepção Do zumbido No paciente Tá Isso pode acontecer Isso acontece Associado A amplificação E quando o paciente Chega no consultório Da gente Com queixa Ele não tem Uma perda auditiva Ele não tem Uma queixa De falta de audição E ele só tem o zumbido A gente pode fazer Também uma terapia Com o aparelho Sem amplificação Só com esse gerador de som Que a gente chama Direto no ouvido Do paciente Ou um gerador de som Externo Isso existe Através de aplicativos De celular Que a pessoa pode Baixar gratuitamente Mas isso Sob orientação Ela não pode sair baixando Porque não vai ter efeito A gente tem que Orientar o paciente Como ele tem que usar É sob medida Né? Para o problema Para aquilo que ele tem Sim E tem outros De equipamentos Portáteis De mesa Com diversos tipos de som Que a gente tem que orientar O uso do paciente Tem cura? Alívio do sintoma Em 87% dos casos A gente consegue sucesso Né? Isso Mas isso depende muito Celeste Do Do aconselhamento Também que é feito Com esse paciente Porque não adianta Ele achar Que ele vai baixar Um aplicativo E vai ficar usando E que tudo vai se resolver Porque não é assim A gente precisa De um Realmente De um De um atendimento Especializado Para esse paciente Com orientações Adequadas a ele Para que ele consiga Ter uma melhora Na qualidade de vida dele Mas é possível sim Perfeito Assim Buscar o especialista Com maior antecedência Isso ajuda? Muito Muito Então assim Como a Marcela falou É como se Eu vou Mal comparar Mas é como se fosse Uma inflamação Naquela via Quanto mais tempo Inflamado Quanto mais tempo Que você ensina O seu cérebro A perceber Aquele barulho Mais difícil É de voltar atrás Quanto mais precoce Mais rápido Eu consigo voltar atrás Então assim Cura É o tipo de coisa Que eu não prometo Porque na medicina Não tem matemática Não tem como dizer Isso vai melhorar Absolutamente A gente erra até Com antibiótico Que é uma coisa Super comprovada Então Mas tratamento Tem Tem tratamento Gente olha só Como que a gente pode Perceber que uma criança De repente Ela tem Um problema auditivo Porque adulto É mais fácil Adulto fala melhor Do que sente Mas como perceber Que uma criança Tem perda auditiva Bom A perda auditiva Na criança Ela se manifesta De diversas maneiras Em diversas idades O que a gente vê Inicialmente Na criança É um isolamento E uma dificuldade Na escola Então você vê Que a criança Ela se isola mais Ela evita Alguns tipos de conversa Outra coisa Que a gente pega Muito É a criança Com algumas dificuldades De fala Que tem algumas pessoas Que falam Ah é um tati bitati É normal da infância É normal da infância E hoje em dia A gente sabe Que não é normal da infância Existem idades Que a gente aceita Que a gente aceita E a gente não faz Uma terapia Na fono Precoce Para isso Mas a gente tem Que ter uma avaliação Auditiva Dessa criança Hoje em dia Está tendo também Uma conscientização Muito maior Para o diagnóstico De autismo E o autismo Ele O autismo A hiperatividade A dificuldade de atenção São diagnósticos Mas antes disso Tem que ter uma avaliação auditiva Porque essa criança Na verdade Ela pode ser hiperativa Ela pode não estar Indo bem na escola Ela pode ser super agitada Porque ela não Compreende o mundo Ela não tem Uma audição adequada Então A avaliação auditiva Em criança Devia ser mandatória Mandatória Devia mesmo Devia mesmo E muitas vezes O que se faz É ali na maternidade Os testes básicos E depois A gente Não faz E eu acho que está aí Uma questão O que a gente está dizendo É que a avaliação auditiva Ela precisa ser mandatória Ao longo da vida Tem que fazer parte Dos nossos check-ups A gente tem que prestar atenção Porque ela tem uma importância No equilíbrio total Na saúde total Da pessoa Muito maior Do que Talvez se tenha enxergado Até hoje Exato Eu acho que esse É o grande ponto aí Do novembro laranja Chamando atenção Para essas coisas Mas olha só Vocês não vão fugir Vocês estavam rindo Da história Mas é uma pergunta Que ela é comum Todo mundo faz E o nosso telespectador Está fazendo também Então Afinal de contas O cotonete Ele ajuda ou atrapalha Ele pode ou não pode Ser usado Para limpeza do ouvido Para tirar aquela cera Que fica ali Muitas vezes Atrapalha Cotonete É para maquiagem Eu digo para os meus pacientes Que a única coisa Que eles podem colocar Dentro do ouvido É o cotovelo Se não conseguir colocar O cotovelo Não pode por nada Porque o ouvido Ele se limpa sozinho Quando tem um excesso A gente tira Mas mesmo nós Otorrinos Quando a gente vai fazer Uma otoscopia Quando a gente vai examinar Dentro do ouvido Se a cera está atrapalhando O exame A gente retira Claro Mas se ela só está Nas bordas A gente não tira Por quê? Porque a cera Ela afasta a água Ela é antifúngica E ela é antibiótica Então a cera Ela faz com que a pessoa Não tenha infecção de ouvido Né? Então por que eu vou tirar Uma coisa que está Super do meu lado Está jogando comigo Então atrapalha Você concorda com ela? Plenamente Plenamente A gente Tem vários acidentes Que podem acontecer Por causa do uso Do cotonete E já chegou lá No consultório O paciente Em miatoscopia A gente olha A orelhinha do paciente Está ferida Está machucada Sem falar da vermelhidão E às vezes A pessoa mais velha Mais idosa A pele vai ficando Mais fininha Mais sensível Então qualquer coisinha Fere Sangra Machuca E aí gera Uma série de problemas Infecções E aí a gente tem que Aí tem que usar antibiótico Uma coisa que seria Super desnecessário A gente tem que enveredar Por outra linha Porque já está doente A orelha Quais são assim Os principais pontos De atenção Que vocês como especialistas Dessa questão Da saúde auditiva Podem colocar Para o nosso telespectador Quais são os principais cuidados Que a gente deve ter Nessa questão Do tratamento Da audição Eu acho que primeiro É audiometria Em todas as idades É importante De ter Eventualmente Mais importante Do que um exame De sangue É fazer uma audiometria Porque em todas as idades Ela tem um grande valor Seja numa dificuldade De atenção Na infância Seja numa Evitar uma demência No idoso Todas as fases da vida Ela tem O seu valor O zumbido Começou o zumbido Procurar um especialista Ver se tem mais Alguma coisa E nem que seja Para receber um aconselhamento Olha, você perdeu Essa sua audição Ela está Ela está ali Não vai mudar Você não vai ter Um AVC Por conta disso Isso não é um tumor Porque as pessoas Vêm com esse medo Só de você receber Você já dá aquela paz No coração Pro paciente Então Isso é muito importante E o uso Do fone De ouvido Hoje em dia O fone Ele é ótimo Ele ajuda a gente Em várias atividades Mas se for em altos volumes Ou por tempo prolongado Isso no futuro Você pode ter que pagar a conta E uma coisa importante Também da gente colocar É que Para os pacientes Que às vezes sentem Eles falam assim Para a gente Olha, eu ouço até demais Que até dói Até incomoda Isso também aparece muito E está 40% dos pacientes Que tem zumbido Tem também Hiperacusia Que é isso É uma sensação De que todos os sons Os sons De fraca intensidade Média intensidade Incomodam O paciente às vezes Refere dor Então Se a pessoa sente isso Que também procure o médico Procure o otorrino Porque isso não é normal Não é para sentir isso Não é para doer Isso vai gerando um isolamento Nos pacientes Em casos mais graves A pessoa quer tampar Quer proteger Quer usar protetor O que também não é indicado Para essas situações Então Se sente isso Também procure O otorrino Para iniciar Toda uma avaliação Um diagnóstico E eventual tratamento Isso aí Bacana Vamos lá Vamos para o nosso último intervalo E a gente volta Para as nossas considerações finais Tá bom? Vamos lá Novembro Laranja Tema que a gente está aqui Colocando hoje Porque é importante Chamar a sua atenção Chamar a nossa atenção Para a questão da saúde auditiva Um problema sério Como vocês viram ao longo do programa Que faz toda a diferença Em qualidade de vida E é o que a gente mais está buscando hoje É qualidade de vida E olha Uma coisa que a gente precisa estar atento Em toda A nossa Ao longo da vida Existe assim Uma faixa etária Mais propícia Ou em que mais acontecem Os problemas auditivos Isso Porque Vocês já falaram Muitas vezes a gente diz É um problema da idade É um problema da velhice É natural na velhice Mas a gente vê Às vezes jovens Grandes perdas auditivas São mais comum em idosos Porque existe o envelhecimento do ouvido Que já é natural da idade E isso você pode Acaba vendo com maior frequência Uma prevalência muito maior Mas o zumbido especificamente É mais frequente Aos 50, 60 anos Que a gente não considera idoso São adultos ainda E que às vezes Também está muito relacionado Com essa questão da percepção Que eu te falei Porque são pessoas Que já estão mais estressadas Estão no nível de trabalho Que estão querendo parar Ainda não pararam Que acontece com muita frequência Então é quando as coisas Vão se somando Não estão cuidando Às vezes estão bem da saúde E a quando os problemas surgem Então acaba quando a gente vê Com mais frequência Que era a minha pergunta Também aqui Sobre essa questão Se o estresse Estilo de vida moderno Mais agitado De maior correria Não tem tempo para nada Se isso pode ter consequências Na questão da saúde auditiva Tem A pessoa mais estressada Exatamente Que a doutora Patrícia Acabou de dizer Isso vai somatizando Algumas coisas E o paciente Começa a perceber Até mais E se irritar mais O zumbido Quando ele aparece A pessoa está nessa situação Ele tende a ser Muito mais irritante Atinge mais o emocional Desse paciente E o alerta Até que a gente quer Deixar para as pessoas aqui É que se estiverem Nessa situação Que procurem Ou às vezes Até o contrário Às vezes a pessoa Percebe o zumbido E agora está nos assistindo E está falando Nossa, eu percebo o zumbido Mas eu convivia tão bem Meu Deus Será que é para eu me preocupar? Não, calma A gente quer que você procure Um especialista Para a gente investigar O que está acontecendo Por que você tem esse zumbido Para ver o que a gente pode fazer Para lhe ajudar Mas se ele já não Neste momento Você está convivendo bem Ele não está lhe estressando Não é para começar A se estressar A partir de agora A gente tem tratamento Não é nada Não vai levar à morte Nem nada disso A gente quer te ajudar Mas não é para gerar Um alerta negativo Na pessoa Não é para estressar É para cuidar É para cuidar Exatamente isso Que a gente está falando É um sintoma Não é natural Não faz parte da vida Isso Então se tem Procura um médico Vamos ver o que é Vamos ver o que é Isso aí E aí você pode relaxar E tudo Ou pode tomar uma providência Orientada Para o seu caso específico E aí sim Você vai relaxar E vai ficar bem É isso aí E legal né E evitar de repente Um problema maior Um problema maior Exatamente Gente olha só Muitíssimo obrigada Pela presença Participação de você Excelente papo Aqui né Seu recado final Para o nosso telespectador Cuide dos seus ouvidos Cuide muito da sua audição Porque ela vai te acompanhar Até o fim dos seus dias Então é uma coisa Que você tem que levar Muito a sério E não pode efetivamente Descuidar Não pode efetivamente Descuidar E aí Assim a gente diz Cuide do seu E cuide da sua família Claro E cuide da sua família Então começar Se houver necessidade De usar um aparelho auditivo Vamos usar Vamos procurar A gente não usa óculos Hoje todos coloridos Cada um de uma cor Por que não Usar um aparelho auditivo É muito pior A gente estar numa conversa Em família E tá Ah o que Daqui a pouco eu não quero mais ir Eu vou me isolar Então se eu preciso Existe no mercado Diversos modelos E tecnologias De tudo Vamos usar Vamos melhorar Houve um tempo Em que também Todo mundo E especialmente as crianças Precisavam colocar Aparelhos dentários E era um sufoco também Vocês deram o exemplo Dos óculos Mas me ocorreu agora A questão de aparelho Para os dentes E que era um sufoco E se usava Todo mundo ficava aí Olhando Olhando Criticando Depois Tem borrachinha colorida Tem criança querendo Colocar aparelho Até como moda Mas eu tenho certeza Que isso um dia Vai acontecer com o aparelho auditivo Eu brinco com elas Dizendo que em breve Vou ter o meu Porque ele tem Os aparelhos mais modernos Tem função bluetooth Ele fala com o celular Ele fala com a televisão Então quem não quer ter isso É verdade Funciona como fone de ouvido Você vê a televisão direto O somzinho no aparelho auditivo Aplicativo no celular Eu posso controlar volume Da rua e tal Não quero ouvir agora Esse barulho que eu vou No meu celular Pelo aplicativo Reduz o volume Dos meus aparelhos auditivos E a gente que tem audição normal Eu não posso fazer isso Eu estou andando Barulho Eu sou obrigada a ouvir Então tem muita coisa Vale a pena a gente cuidar Realmente Tratar Se reabilitar Viver melhor Procurar qualidade de vida Valor da tecnologia Valor da tecnologia Se as vezes a tecnologia Aprisiona tanto a gente Para questões Ela também liberta E traz esse tipo de vantagem A gente não está falando aqui Para estimular nenhum tipo de moda Mas está falando para dizer Que se você precisa Não se limite por preconceito Por isso, por aquilo Tira uma onda Tira uma onda E se você é jovem Adolescente Jovem, etc Tira a onda do mesmo jeito Porque vai ser a melhor onda Que você tira Além de usar um aparelho bacaninha Você vai ficar bem Com a saúde Que é o grande objetivo Obrigadíssima mais uma vez Obrigada Obrigada a você também Que está em casa Participou com a gente Nosso recado está dado Esquece Não esquece Laranja Laranja É a cor que vai chamar sua atenção Para cuidar da sua audição Amanda Rodrigues Encerra o programa para a gente Hoje com boa música Paz Paz De todas as promessas Que me fez Eu ainda Tive coragem de dar Os meus ouvidos a duvidar E ao medo Mas eu sei quem é que nunca mudou Eu sei quem é que nunca falhou Eu sei quem permanece fiel Eu sei de quem são os planos que nunca se frustram Eu sei quem é que não é filho do homem pra que menta Eu sei quem é que precisa mudar Por isso Eu sei quem é que fica mais Não faço isso Se for preciso quebrar Pode quebrar Porque eu confio no oleiro Eu confio no oleiro Eu complete a sua obra Da maneira que queres fazer Eu quero ser como um vaso refeito por ti Com a água da vida enchendo-me Senhor, confesso Às vezes simplesmente eu não consigo acreditar Eu te confesso Que tem dias que eu não consigo Nem mesmo que pela fé As suas promessas vão se tornarem realidade Mas eu sei quem é que nunca mudou Eu sei quem é que nunca falhou Eu sei quem permanece fiel Eu sei de quem são os planos que nunca se frustram Eu sei que não é filho do homem pra que mentar Eu sei quem aqui precisa mudar Mude, tente mudar Cabeça pra cima Amém? Eu sei quem é que nunca se frustram